Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de paladins, dessa vez vou estar jogando aí de Fernando seguindo a nossa maratona É, eu vou estar jogando com o Chumascado mesmo Hum, agora depois do rework, o nerf do Fernando, nenhuma lendária aqui vai fazer diferença O Chumascado faz alguma diferença que eu cause mais dano se eu atingir um inimigo e atingir o próximo Se eu atingir um na minha frente e o próximo atrás vai receber 45% mais dano Não aumenta mais o meu dano, então eu acho tipo, mano, o Fernando morreu totalmente, eu não sei porque eles fizeram isso Mas beleza, vamos aí, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, acho que eu vou fazer um cauterizar porque tem series lá Deixa eu ver, beleza, é isso aí, provavelmente a gente vai perder porque a gente tem dois flancos Como eu sempre digo, dois flancos igual a derrota Então vamos lá, principalmente a Maeve, essa Maeve aqui acho que vai pesar demais, mano, esse jogo aqui Isso aí, já tomei, já, já tomei marca Ela tá com, tá, tá Boa A gente vai causar um dano lá Causar um dano aqui Vai ficar causando dano Boa, boa, mata, mata, fecha kill, beleza Maneiro, 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 calma, BK, vai tomar tiro, deixa eu ver se BK é tijolo, não Não tinha visto ainda, nossa, minha vida já, mano Tem suporte? Não tem, né Tenta salvar flanco não, mano, tenta salvar flanco não, ó Ó lá, você viu, causei dano nas servers ali, mas foi só ali, só Não vem com bosta, não Ficar longe da visão do Strix Vamos tentar, né É, agora já, agora deu Aí, é, o Strix Sai, vagabunda Dá ruim, deu ruim aqui, mano Ó a lendária lá, tá Ah, menos dano, beleza É, aí deu ruim É, não temos dano, né, mano Só temos BK de dano Vai ficar difícil Tinha que ter pegado a lendária da Luna curar, mano Essa aqui é boa, mas não tem muito dano lá, assim, velho Os caras tão se espalhando muito Não precisa, né Pô, babaca, aí, errei Errou Acertar Na investida Ah, babaca Nossa, já morri já Caraca, olha tanto dano que eu tomei do Atlas Nossa, nem vi esses HS aí, velho Olha lá, acabou com a minha vida, vagabundo Não, irmão, não vamos ganhar, dois flancos Má é, vem Isso mesmo O que foi essa ult aí, velho Tá achando o rei da cocada Ah, não Ah, não, mano Marcou, morreu Os Triggs muito livres, velho Conseguiu matar? Claro que não, né Óbvio que não O inimigo fez uma matança Ficar daqui de cima mesmo Tá achando o que, filho? Sai fora Que é que é Nandão, rapaz Tá usado dano ali aqui Ah, já morreu? Como que ela morreu se eu tava na ult, mano? Não entendi Ah! Eu te abrindo! Espere! Espere! Nossa, os dois estão... Recue aí, recue aí, parceiros. Isso, põe escudinho e vaza. Volta, volta. Volta, 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 volta. Ah, a raposa não me cura. Espera aí, vagabundo. Não dá, mano. Muito pouco o caute. Mas vai massa, massa. Boa, desgraçado. Morre, 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 vadia. Ih, apertei sem querer, droga. Caraca, apertei sem querer ali, mano. Vê se eu faço mais um caute, beleza. Falece aí, irmão. BK tem que fortalecer aqui, mano. Olha o deck aqui da anda louca. Ela não tá tão ruim o deck dela, mano. Ela tinha que ter só um self-sustained no deck aqui que ela não tem, mano. Ela não vai se curar, não vai se curar nunca, né? Porque a Luna também não cura ela. Você errou um pouquinho aí, mano. O deck do BK até que tá valendo. Isso aqui tinha que tá no 4, hein? Mas beleza, tá valendo. O deck da Maeve tá com 3 de... 3 aqui, mano. E Androx, né? Puxa vida, mano. É, isso aqui não vamos ganhar, não. Vai ser bem difícil, cara. Mas é isso aí, vamos tentando. Vou fazer caute no 3, porque não vai rolar, não. A series lá é complicado. Cura demais, mano. Mas depois que põe caute no 3, já não faz mais nada, a series, né? É, não sei como que ele me acerta. Ah, já morri, já. É lógico. Marcou, morreu, é assim, mano. Alguém matou alguém? Mataram nada, né? Caraca, como você morreu? Sei lá. O inimigo está massacrando. É, lá eles não tem Flank, estão na vantagem, mano. Vai, vai, vem, vem, vem. Não vai nem acabar a bosta. Não é isso. Tu tá sem cura. Tô com cura, sim, mano. Problema é que doi esse Flank o inútil, não faz nada. Não, se a gente mata, não mata nada. Ela tá morta, idiota. Nossa, mano, esses caras são muito burros, velho. Eles estão atrás. Olha onde foi já. O inimigo fez, irmão. Não vai matar alguém que eu soube de nada. Tem como não, irmão. Após o inimigo, eu tenho que deixar de ser grato. Olha lá, mano. Os caras querem matar quem, mano? É isso que eu não estou entendendo, velho. Eu estou entendendo com aonde esses caras vão, mano. Tem que matar os tanques, filho. Tem que matar os tanques. Nossa, peguei três, hein. Não, filho, não. Agora eu tô sem cura. Ih, já eu tinha usado. Agora eu fiquei sem cura. Mas é de boa, pelo menos vai acabar logo. Não gosto de jogar de Fernando, mano. Fernando é muito chato, velho. Era da hora jogar de Fernando antes, mas agora fica chato pra caralho. É isso aí. E caraca, olha esse Cerys, mano. É, mano, não vou matar nunca ninguém lá, velho. Ih, o Pomba Leza, GG. Ah, irmão, é ruim quando os caras não enxergam, tá ligado? Que é culpa de dois flanco. Mesmo se a Iron tivesse curando. Ela tá curando assim, mano, que ela pode. O problema é que a lindária dela foi o Riff e o Deck também, então. Ela tá morrendo, que é uma beleza. Mas se tivesse dois danos, mano, o dano ia proteger ela, tá ligado? Você pode ser minha justiça. Se a Iron tivesse outro dano, o dano ia proteger... Aí a gente... Mesmo assim, acho que ia perder, porque lá tem dois danos... Mas de novo eu tomei esse tiro do Strix, mano. Eu acho que... É hora de morrer! BK já desistiu já, eu também nem vou lá Porque já acabou já Isso aí galera, sempre falo pra vocês Mano, dois flancos é derrota É muito raro acontecer de você ganhar Quando você ganha é porque os caras sabem jogar Eles dão um dano no meio quando tá saltando Mas nesse caso Não sabiam, ainda mais já veio pela lindária A Maez catou uma lindária muito porca Caraca, ele matou na Ele matou na Na caseira, velho Causa 100 de dano, eu acho o negócio É isso aí galera, é o que eu falo Eu sempre falo isso, cara Sempre falo, vamos ver Vamos ver os números aqui Eu não matei ninguém 0 barra 11, eu não matei ninguém Deixa eu ver quanto que aí eu curou Ih, eu curou pessimamente Curou pessimamente Dava pra ter curado mais, porém que ela tava numa situação muito difícil Aí nós temos 8 barra 9 O BK também jogou mal, hein Jogou mal, mano Fez menos dano que uma Maez O calendário de... Do bot, velho Fez menos dano Jogou mal pra caramba, velho E tivemos o Androx que Sem dúvida foi o pior aqui Eu causei dano pelo menos, né Então Eu não tinha muito o que fazer, né Eu tava de tanque solo Fernando Mike Taira marca lá, cara Não tinha muito o que fazer Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo vai ser de fúria E é isso aí Não esqueça de se inscrever no canal Por gentileza Compartilha Deixa o seu like E é isso aí Vamos seguindo nessa maratona aí Fiquem com Deus que abajem de tudo Um forte abraço E falou galera Inscreva-se E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto